tchau vai com Deus te amo gente terminei de lavar meu cabelo vou deixar secar naturalmente eu acho que hoje eu vou ter que dar uma batida de secador, porque já estou bem tarde então não posso dormir com o cabelo molhado aí eu usei o Levin e o spray memory, que é um protetor térmico e o tônico, foi só isso que eu usei no cabelo mas enfim gente, eu gostei de responder as perguntinhas de vocês tá? e gente, a Aninha, como eu falei pra vocês ela foi lá fazer compra com o Iker a Iker mandou lavar o carro o carro, ele mandou lavar, sabe? Lava jato é por isso que ele estava de moto que ele vai até ali em cima pegar o carro mas eles não vão de moto não, tá gente? eles vão de carro eu estou respondendo porque teve gente perguntando se eles irem de moto, enfim mas não, não vai gente, eles vão de carro mesmo gente, eu estou numa queimação que só Deus pode ter dó vou falar pra vocês, eu até posso gente do céu gente, ó, eu sequei meu cabelo ó como eu estou gripada eu não vou deixar secar naturalmente não, sabe? eu sequei num secador mesmo ai gente, creme meu Deus aí, deixa eu falar pra vocês, gente pra finalizar o cabelo eu usei meu levin que é esse aqui ele tem protetor térmico também aí eu passei esse levin de protetor térmico e esse aqui, ó spray memory de protetor térmico também ele é de 360 graus então passei os dois porque eu evito secar o cabelo, sabe? mas quando eu seco eu uso um protetor térmico bom e usei o meu sorovelo, ó que eu estou usando todo dia agora e agora eu vou passar meu óleozinho de mirra Maria dormiu, gente a gracinha e o Joãozinho está aqui assistindo o desenho vendo Marcos brancoala né, Joãozinho? Oi? falando, você está vendo o desenho? ela é errada aí em segundo na escala gente, gostei de se medir pra vocês e eu tenho que dizer que eu sou muito dedicada muito gente, eu nunca fui uma menina de de arrumar desculpa eu sempre fui lá e corri atrás do que eu quero sabe? gente nossa se vocês soubessem um terço do que eu já passei desde o começo do meu canal eu não tinha celular pra gravar direito nem sabia editar nossa, gente já passei por tanta coisa tanta coisa e isso nunca foi motivo pra me parar pra desistir pra dar desculpa sabe? tipo assim não, não vou fazer porque eu não tenho internet não vou fazer porque não, eu falava assim não tem internet mas tem que ter outro jeito tem que dar certo eu sempre fui muito dedicada gente muito dedicada mesmo eu recebo tanta mensagem de vocês tem gente que fala assim Sara, abre um canal ela tá vendo eu passar o óleo de birra e quer passar também gente você não tá entendendo pronto agora passa passa isso olha ficou linda não pode me cair eu tava falando né, gente é, vocês não tem noção tem vezes que eu recebo mensagem assim Sara, eu fiz um canal tem seis meses não ganhei dinheiro ainda com meu canal tô pensando em desistir ela ficou assim gente como assim desistir como assim eu demorei gente três anos três anos sabe que é três então três três anos pra eu conseguir ganhar meu primeiro dinheiro no YouTube que não foi muito foi novecentos e pouco eu sei que nem o salário mínimo dava na época e gente pra mim foi uma alegria do mundo receber isso lá sabe então gente eu vou falar pra vocês uma coisa eu sou muito dedicada sério eu quero que vocês comentem aqui qual é assim é o que você admira em você bom dia minhas lindas bom dia bom dia como que vocês estão vocês estão bem aqui eu ainda tô gripada né garganta meia ruim e tal mas tô bem melhor do que esses dias aí que eu passei né hoje tô aqui penteando meu cabelo passando meu reparadorzinho de ponta de todos os dias e gente vocês tem noção que hoje eu entrei nas 38 semanas olha esse barrigão gente 38 semanas gente tá pra qualquer hora meu Deus do céu é muito louco pensar que tipo pode ser essa semana como pode ser semana que vem no máximo na outra no máximo estourando é muito louco gente é muito louco sério mas enfim se Deus quiser eu vou melhorar essa gripe e tá boa pra chegada do pedem né gente tem que tá boa pois então ó gente olha que lindo só isso não fia ó gente é isso passa meu meu óleozinho reparador de pontas óleozinho de mirra ó esse aqui que é o Google ó gente ó o tanto que eu já usei se abre viciada nesse óleozinho e ó o brilho que dá o cabelo vim mamãe e bora né Maria gente ó estávamos gravando um vídeo das compras dos meios que a Aninha e o papai fez ontem né princesa e um dorito e o que? dorito doritos é filhota? é um dorito tem um macaquinho ali meu Deus que que é aquilo ali tem uma foto que eu tirei da compra né o João ficou tão engraçado na foto ó gente depois vocês vão ver no canal esse vídeo aqui da compra e aí o o d o o e o o Obrigado.